Você já deve ter ouvido falar do CapCut, esse editor de fotos e vídeos que vem fazendo o maior sucesso. Você quer aprender um pouquinho mais sobre ele? Vamos até o final do vídeo. Breno Sobrinho aqui. Nesse vídeo eu vou te ensinar como instalar o CapCut no seu PC, até porque tem muitas pessoas que não gostam, não conseguem ficar editando por muitas horas no celular, até porque ele é bem pequenininho, às vezes o dedo escapa, vai aquela transição diferente, arrasta o vídeo pra lá e acaba perdendo a paciência e desiste de fazer aquela edição maneira que poderia ter ficado bem legal, né? Eu vou te ensinar o passo a passo do zero, desde a busca lá do Google pelo CapCut até a instalação e a edição do primeiro vídeo. Bora lá? Então galera, já tô com o navegador aqui aberto, bora pro vídeo. Aqui na barra de pesquisa do Google é só você digitar CapCut. Já vai pro primeiro, vai abrir aqui o site do CapCut. E ele vai te dar uma opção de você editar o vídeo online, né? Também é bem legal se você não quiser baixar ele pro seu computador e baixar ele pro seu PC, né? Além também de você poder criar uma conta gratuita, né? E ficar armazenado lá todos os seus projetos de vídeo lá. Bom, vamos lá, baixar ele pro Windows, né? Ele vai jogar aqui pra área de trabalho, você clica em salvar. Ele vai salvar lá, ó. Clica ativo, você abre na pastinha, tá aqui, ó. CapCut, instala. Clica duas vezes. Aqui ele já vai pedir permissão pra começar a instalar. Você diz sim. Vamos lá. Ele já tá começando a instalar. Bem rapidinho. Tá aí, 100% instalado. Aqui ele pergunta se você aceita a política de privacidade. Você aceita a política. E já tá aqui, já tá aberto. Vou abrir ele mais um pouquinho aqui. Essa é a carinha do CapCut. Você pode assinar aqui, ó. Join Pro. Você pode assinar o CapCut Pro pro PC, né? Que é bem legal aqui, a tela grandona. Sem aquele problema de ficar apertando com os dedinhos aqui no smartphone. E ficar estressado por causa disso, né? Bom, vamos lá. Vou criar um projetinho meio rápido aqui, ó. Você vem aqui em Create Project, nesse símbolo de mais aqui, ó. Ele já vai abrir, ó, a pasta do projeto. Ou você clica aqui pra importar os vídeos, ou simplesmente você arrasta aqui pra dentro. Vamos lá. Ele tá dizendo arrasta vídeos, fotos. Eu vou procurar minha pasta aqui. Deixa eu ver. Vou pegar uns vídeos bem curtinhos aqui, ó. Você pode digitar em qualquer aspecto, né? Na forma horizontal ou na forma vertical, certo? Posso selecionar mais de um arquivo, ó. Só segurar o Ctrl. Vou selecionar esses três aqui. Esses quatro, pronto. Vou dar um abrir. Ele já abriu aqui, ó. Pra mim, os quatro arquivos. Já com seus tamanhos aqui respectivos, ó. Certo? Se eu clicar aqui, eu consigo ver o arquivo, ó. Onde é que ele tá, ó. Ele abre aqui, tipo, um preview pra mim do arquivo. E pra eu começar a edição, eu tenho que arrastar aqui pra baixo, nessa linha do tempo, ó. Drag Matter and Start to Create, né? Então, arrasta o material pra cá, para começar a sua criação. Vou arrastar pra cá, ó. Bom, vamos lá. Esse é o primeiro take, ó. Mas, primeira coisa, ó. Pra você começar a editar um vídeo, você tem que ter a sua música, né? Se você não tiver a música, você não consegue editar um vídeo. Até porque você tem que cortar o vídeo, né? Certinho na batida da música. Pra você adicionar uma música, você vem aqui em cima, ó. Escreto áudio. Aí, o que você pode fazer? Você pode usar o áudio daqui do próprio CapCut. Aqui, ó. Tem vários, ó. Você vai clicar aqui, ele vai abrir pra você. Vou usar esse aqui mesmo, pra facilitar mais ainda. Ou você pode exportar do seu computador, se você tiver uma música lá que você já tenha baixado. Mas eu vou usar essa daqui mesmo, ó. Pra você usar, muito simples, ó. Aqui, você escuta a música. E aqui, você seleciona a música, ó. Adicionar a trilha. Ele já tá adicionado aqui no vídeo, certo? Beleza? É uma trilha curtinha, ó. De 24 segundos. Mas tá ótimo. Só pra eu apresentar aqui pra vocês como é que faz essa edição, tá ótimo. Música selecionada. A gente vai começar nessa edição, né? É só apertar o Enter no seu computador. Que já vai começar a correr o vídeo. Se eu arrastar aqui, não toca a música. É só se eu apertar o Enter, correto? Eu vou escolher uma parte do vídeo que tá em movimento, ó. Que é essa parte aqui. Eu travo aqui o meu áudio, né? Corto aqui o vídeo, ó. Prontinho, ó. Já cortei. Só apertar Delete, que ele vai cortar o vídeo. Certo? Se eu der um... Apertar Espaço, eu vou apertar o Play aqui de novo. Ele já começa dali. Ele já começou dali e já ficou bem legal, viu? Então vou fazer mais um corte no vídeo certinho, junto com a batida, ó. Música Aqui ficou legal, ó. Eu vou lá, seleciono o vídeo. Faço mais um corte. Aí eu quero colocar mais uma imagem dessa aqui pra ficar bem dinâmica. Eu venho aqui, aperto meu Delete de novo no computador. E pego essa imagem daqui agora e jogo pra cá. Certo? E eu vou escolher aonde que eu quero completar, né? Daqui, ó. Pra ficar legal essa imagem aqui também, ó. Ou eu posso cortar ou eu posso arrastar também, certo? Arrastei pra cá. Ela vai exatamente pra onde eu quero, ó. Não preciso cortar o vídeo. Cortar fica mais preciso. Mas arrastar também funciona, ó. Vamos lá, ó. Já tô no segundo take, ó. Bem rapidinho, ó. Música Já corto aqui na batida de novo. Vem aqui, divido o meu vídeo. Seleciono a parte que eu quero que corte, que é essa grandona aqui. Já aperto Delete. E vou pra mais um takezinho aqui, ó. Certo? Seleciono ele, puxo pra cá. E escolho aonde eu quero começar esse takezinho daqui, ó. De preferência, no movimento, ó. Pra ficar bem dinâmico o vídeo. Isso aqui eu posso arrastar. Vou fazer arrastando, pra você ver que também funciona. Viu? Ele já cortou o vídeo pra mim, ó. Na parte que eu quero, ó. Música Certo? Vou parar por aqui. Já vou fazer mais um corte. Ou eu posso fazer um corte, né. Ou posso arrastar ele também de volta. Que também dá no mesmo, certo? Vamos ver como é que tá ficando, ó. Vou dar um play aqui no começo, pra vocês verem, ó. Música Certo? Vou puxar mais um, mais um daqui, ó. Quero esse take aqui, ó. Deu com o drone. E vou escolher no take onde que eu quero que comece, ó. Vou pegar já o drone subindo, ó. Vou pegar ele saindo da minha mão, ó. Nessa partezinha aqui, ó. Posso arrastar pra cá o vídeo, ó. Que já vai pegar ele saindo da minha mão, ó. Como também posso cortar, né. O nosso divisão aqui, com esse corte aqui, né. Bom, vamos lá. Vou fazer, deixar andar um pouquinho, que eu quero escutar a música. Música Vou fazer mais um corte aqui, pra ficar bem dinâmico, ó. Música Isso eu vou cortar com essa partezinha aqui, ó. Com essa ferramenta. Cortei e vou fazer mais um corte, ó. Que eu já quero ele, ó. E ir embora. Música Cortar por aqui, ó. Que que eu faço? Arrasto pra cá. Juntei, soltei. Ele cortou já automaticamente ali, onde eu queria. Vamos ver como é que ficou? Música Música Já vou cortar por aqui. E vou procurar mais um take, ó. Pra ficar legal, ó. Eu vou lá em importação. Vou buscar um take aqui que eu tenho legal, ó. De drone, que vai combinar legal. Esse aqui, ó. Vou abrir ele lá. Seleciono ele, arrasto. Ele é bem grandão, ó. E vou escolher a parte dele. Que eu acho legal, né. Eu saí daqui de drone, como se eu estivesse filmando ali o cruzeiro. Então eu vou pegar ele aqui em movimento, ó. Já chegando pertinho do cruzeiro. Como se o drone já estivesse lá. Arrastei, soltei. Já voltou. Música Vamos ver como é que ficou? Música Certo? Já posso parar por aqui. Vem com a ferramenta de corte, ó. Corta aqui bem no finalzinho da música. Cortei meu vídeo. Seleciono qual que eu quero deletar, ó. Grandão. Apertei delete. Fechei aqui, correto? Beleza. Pra gente dar uma melhorada no nosso vídeo, a gente pode colocar algumas transições, né. A gente clica aqui em transição. Tem bastante transição legais aqui, ó. Igual do aplicativo, ele tem pro celular. Tem umas que são pagas, tá? Que são a Pro. Se você colocar Pro, ele vai colocar propaganda no seu telefone. Eu vou pedir pra você assinar. Vou ver aqui. Se você clica nessa setinha, ele abre mais, ó. Botal de light é fair, efeito de luz. Essa é bem legal, ó. Vou colocar ela aqui. Porque quando o drone voar, Já vai aparecer lá no cruzeiro. Aqui tem muitas outras ferramentas. Eu posso controlar a opacidade do vídeo, ó. Eu posso melhorar a cor do vídeo. Isso aí você vai aprendendo com o tempo. Mas o básico da edição é esse, ó. Eu posso clicar aqui, quero melhorar um pouquinho a cor do meu vídeo. Eu venho aqui em ajusta. Clique em ajuste. Tem alguns presets aqui que eu tenho que fazer o login, né. Eu não quero fazer o login. Você pode fazer o login e criar alguns presets. Eu cliquei aqui em ajuste, né. Eu cliquei no mais aqui, eu criei uma camada de ajuste, né. Que eu posso jogar aqui em cima, aqui, ó. E arrastar até o final do vídeo. E essa camada de ajuste, ela vai aparecer aqui na direita, ó. Tem um de ajuste básico, né. Se eu clicar em auto ajuste, né. Eu vou pro Pro, né. Tem que ajustar na mão mesmo. A tonalidade de tudo, ó. Só descer aqui na setinha. E começo pela temperatura, ó. Fica mais quente. Fica mais frio. Posso mudar aqui, ó. Pra mais magenta. Pra mais verdeado. Posso aumentar a saturação, ó. Muito saturado. Sem saturação nenhuma. Preto e branco. Eu vou aumentar só um pouquinho a exposição. Um pouquinho só do contraste. Vou diminuir as altas luzes, ó. Tá um pouquinho as sombras, ó. Aqui, ó. Shadow, as sombras, pra ficar mais cinematográfico. O branco. Vou diminuir um pouquinho o branco. Aumentar um pouquinho o preto, pra dar um efeito filme. E o brilho eu vou deixar um pouquinho menos também. Não precisa ficar mexendo muito também, pra não ficar muito diferente das cores do vídeo, né. Vou salvar esse preset aqui. Pra salvar o preset, tem que fazer o login. Eu posso fazer o login com a minha conta. Mas você já sabe, eu não vou fazer aqui, não. Se você quiser salvar esses tons aqui, é só clicar aqui que você salva. E como a camada de ajuste tá em todos os takes do vídeo, ele vai ficar com essa mesma cor em todos os vídeos, ó. Se eu quiser só pra algum vídeo específico, ó. Eu diminuiria aqui, até aqui, ó. Você vê que tá com uma cor. Quando sai da camada de ajuste, ó. Ele volta a cor original, ó. Viu? Tá na camada de ajuste. Saiu da camada de ajuste. Eu quero que ele fique no vídeo todo, pra ficar um negócio bem homogêneo. Pra ficar legal aqui no começo, ó. Eu clico no take que eu quero. Eu venho aqui em animação. Animação de entrada, animação de saída ou combo, ó. Saída ou combo. Eu venho em animação de entrada. Procuro uma entradazinha mais suave, pra ficar legal. Vamos ver aqui se eu acho maneiro aqui. Quanto mais simples, melhor, tá, galera? Inventa muita transição não, que você polui seu vídeo. Fica um negócio bem... Não fica muito bonito não, sabe? Colocar isso aqui pra ver como é que fica. Vamos lá? De lado. Ficou muito estrelinha, ó. Se eu apertar o CTRL Z, ele volta. Aperta CTRL Z no teclado, ele vai voltar. Ficou bem simplesinho. Esse aqui vai ficar legalzinho, ó. Com a aberturinha de janela. Aumenta... Vai ficar mais dinâmico o vídeo, ó. Como os cortes estão bem secos, né? Então, acredito que não precisa de uma transição aqui. Aquela do final já ficou bem, bem legal, né? O que eu posso fazer é colocar uma transição de saída aqui pra terminar o vídeo. O que que eu faço? Transição de saída. Posso fazer isso aqui escurecendo, ó. Fica bem legal, ó. Vai escurecendo devagarinho. E eu posso aumentar a duração, que eu acho que fica muito curto, ó. Viu? Tá muito curto. Eu vim aqui, ó. Duração, ó. Aumenta um pouquinho a duração. Vai ficar oito segundos. Um pouquinho mais, ó. Pra ficar bem cinematográfico, ó. Ficou bem bacana, tá vendo? O áudio também. Posso clicar no áudio. Vou destravar ele aqui. Eu posso fazer um fade in e um fade out também de áudio. A entrada de áudio eu posso fazer mais suave e a saída mais suave. Eu quero só a saída mais suave. Até aqui, ó. Fade in. Você repara que aqui no cantinho, ó. No lado esquerdo do vídeo, ó. A entrada já vai diminuindo. Começa com o volume pequeno e vai aumentando. Mas eu não quero. Quero que ele comece alto. Eu quero a saída, ó. Repara que vai, ó. A parte preta, ó. Ele vai aumentando. Ele vai aumentando e então vai descendo. A música vai diminuindo o volume até sumir o vídeo. Vou botar por aqui, ó. Mais ou menos. Pra não ficar muito baixo. Vamos ver como é que ficou? Bem legal. Pra mim tá ótimo. Gostei. Não precisa mexer mais em nada. É um vídeo que dá até pra publicar já. Vamos ver o vídeo pronto, ó. Vou aumentar um pouquinho aqui. A tela, ó. Bem legal, né? Pra você exportar esse vídeo aqui, né? Do jeitinho que ele tá aqui. É só você vir no menu, ó. Export. Update da política de privacidade. Tudo bem. Já foi. Aí você escolhe aqui a resolução do seu vídeo, ó. Se você quer em 480, 1080, 2K e 4K. Eu vou exportar ele em 4K. Eu gosto de bastante qualidade. Bitrate. Aqui ele já tá dizendo o recomendado. O bitrate ele aumenta também a qualidade do seu vídeo. Mas tem algumas redes sociais que não aceitam vídeo com bitrate muito alto. Ele acaba convertendo pro bitrate mais fraco e tirando a qualidade do seu vídeo automaticamente. Eu vou deixar aqui no recomendado mesmo. O formato que eu quero. Pode ser imúvel, MP4. MP4 é um dos mais aceitos. 30 é FPS, né? É o padrão das redes sociais. Mas eu gosto de colocar ele em 60, tá? Pra não ficar aquela imagem trepidando, né? 60 FM por segundo são 60 fotos por segundo, certo? 24 fotos por segundo, 25 fotos por segundo. Eu gosto de um vídeo mais lisinho. Vai ficar mais lisinho aqui em 60. O formato do áudio vai ser MP3, né? Posso ser MP3, Wave. E vai ser MP3 mesmo, certo? Não quero fazer captação nenhuma. Aqui senão vai ficar no Pro. E dá exportar. Aqui primeiro eu escolho o nome do vídeo. Vídeo. Capcut test. E vou escolher a pasta. Senão ele vai jogar direto pra pasta do Capcut. Eu quero escolher uma pasta pra o vídeo não ficar perdido. Vou jogar ele aqui na área de trabalho mesmo. Certo? Selecionar a pasta. Ele vai jogar lá pra minha área de trabalho. E vou dar exportar. E já tá começando a exportar o vídeo. É um vídeo de 24 segundos. Vai ser bem rapidinho. Mesmo sendo a qualidade bem alta. Ele vai ficar com 76 megas, ó. Estimado. E já foi, ó. Daqui ele já pergunta se eu quero compartilhar ele pelo TikTok, no YouTube. Pra eu ver onde tá o meu vídeo. Eu vou lá na área de trabalho, né? Fecho aqui. Pronto, já foi. Só ir lá na área de trabalho. Ele criou uma pastinha, ó. Vídeo Capcut teste. Um pouquinho maior. E já tá aqui, ó. E aí, galera. Diz aí o que você achou dessa edição aí do Capcut. Se é fácil, se é difícil. Qual foi a sua dificuldade. Se foi tudo certinho aí com vocês também. E se você gostou desse tipo de conteúdo e gosta desse tipo de conteúdo. Já deixe seu like. Deixe o comentário aí embaixo. Compartilha. Pra quem você acha que deve compartilhar. E até o próximo vídeo. Um abraço. Fui.